Olá, a cerimônia oficial em homenagem ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, começou há pouco no estádio Soccer City, em Jonesburgo. Vamos acompanhar agora imagens ao vivo da cerimônia. Na programação estão previstas homenagens de amigos de Nelson Mandela, familiares, organizações internacionais e líderes estrangeiros. A presidenta Dilma Rousseff já está no estádio. Essas são imagens feitas no momento em que ela chegou ao estádio para a cerimônia. E logo mais a presidenta Dilma Rousseff vai fazer um discurso na cerimônia em homenagem a Nelson Mandela. A presidenta Dilma viajou na tarde de ontem para a África do Sul, acompanhada pelos ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota, a presidenta Dilma disse que Nelson Mandela é a personalidade maior do século XX por ter conduzido um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano da história contemporânea, que é o fim do Apartheid. E essa cerimônia, essas são imagens ao vivo então da cerimônia no estádio Soccer City, tem a presença aí de dezenas de chefes de Estado e de governo e nos próximos dias os restos mortais de Mandela vão ser velados na sede do governo na cidade de Pretória e o corpo também vai ser levado pelas ruas da capital, onde a população poderá homenagear mais uma vez o líder sul-africano. O sepultamento está marcado para o próximo domingo. E logo mais então, a presidenta Dilma Rousseff vai fazer um discurso na cerimônia em homenagem a Nelson Mandela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto